Guia definitivo de como gravar no FL Studio, vem com nós, esse daqui é o único vídeo que você vai precisar ver desse tema pro resto da sua vida, certo? Aqui eu tô considerando que você já tem uma interface e um microfone, tá? Primeira coisa, seleciona o driver certo, no meu caso é o FoxWrite USB ASIO Segunda coisa, Buffer Length Quanto maior o Buffer Size, maior vai ser o Delay Que você vai escutar do retorno da sua voz Então, Buffer Size baixo Se você colocar muito baixo, seu PC vai pipocar 128 a 192 já tá bom Aviso que foi Terceiro ponto Se você tiver com muito plugin no projeto, vai ficar um delay da p*** Não adianta, você tem que criar outro projeto Tem que sempre criar um projeto pra gravar Não vai meter as ideias de gravar no p*** projeto que você fez o bit, tá ligado? Cria um outro projeto Não coloca muito plugin, pelo amor de Deus Eu uso esses daqui pra gravar Um preamp, autotune, de ESR, dois compressores Os daqui sou eu, é o que eu gosto Você não é obrigado a usar nada disso Acho que isso foi uma explicação bem rapidinha dos pré-requisitos pra gravar Agora eu vou falar um pouquinho do template, mano Essa porra aqui também, você não se perde, mano Nem comigo Segundo ponto é o template Você, mano Explicação rápida Vem aqui num que vai gravar Em track mode, áudio track Escolhe um canal do mixer Chama de rec E aí, tudo que você gravar Já vai direto pra ele Se liga Vou gravar uma voz aqui A voz Tá saindo no canal do rec Eu perdi muito tempo da minha vida Entrando aqui E selecionando o canal certo Isso daqui é um saco, ó Só vem aqui Arrasta pro main Ou seja Você também vai fazer isso daqui O track mode Áudio track Aqui Vai chamar de main Vocal Depois entender o raciocínio, né Se quiser eu faço um vídeo mais Explicativo sobre esse do template Também, se alguém tiver afim Manda uma DM lá no Arroba Gavinex Me segue primeiro, né Pelo amor de Deus Todas as redes com o mesmo nome E aí eu mando pra vocês É nóis E aí